Olá, no Treta Rock Show de hoje, um tributo a Amy Winehouse, com a Martinha e toda a turma lá, o Rodrigo Diagon e mais uma galera. Então confere aí que a apresentação ficou por conta da Bruna Overbeck, mandando muito bem. Oi queridos, estamos aqui com o Treta Rock Show representando o Power Feminine, aqui com o Betinho Mor, Power Feminine Girls. Vamos perguntar qual é que é desse projeto, o que que tá rolando e qual é as expectativas tocando com a Amy Winehouse. A Amy é muito legal tocar com ela, pena que ela morreu. Na real, o mérito, os músicos, a galera é foda, vocês viram aí, mas o mérito mesmo é do Jared juntar a gurizada, assim. Realmente ele correu atrás e fez tudo isso acontecer, né. E, cara, daqui eu acho que só vai pra frente, a gente tem muita ideia de o que fazer, de repente uma noite das divas do blues, sei lá, uma parada assim, entendeu? Massa, então, obrigado Betinho, agora a gente vai falar, a tu quer falar, não, não tá exagerando. Vamos falar. Mas eu quero ir no carto lá, galera. Pizzayu, velho! Estamos aqui com Martinha, deusa, rainha, que inclusive foi minha colega de primeira série, conhecemos a Anos Luz, e queremos saber mais desse projeto, porque eu achava que tu só tava pro trampo, mas eu tô vendo que tu curte o negócio, e curte a full tocar, eu vi que isso derrolou uma emoção, conta mais pra gente. Claro, com certeza. Pra tocar em mim tem que ter emoção, né. Claro, ela tinha muita técnica, a voz dela era maravilhosa, mas... Mas tem que ter muita emoção, cara, e eu tava meio nervosinha, vou te dizer. Mas com essa banda aqui, me dando aquele apoio, essa banda maravilhosa... Humberto, principalmente. Betinho ali, arrasando na batera. Tem uma gurizada pesada que te acompanha, né. Como é que rolou esse contato? Quem delizou tudo foi o Jagger, ele tava com essa ideia, vamos fazer um tributo a Amy, vamos fazer um tributo a Amy. Eu amo a Amy, fui de cabeça no projeto, e aí logo a gente foi convidando amigos nossos. O Denis, meu amigo de outra banda, convidei ele. O Beto também, sabe, foi uma banda assim que surgiu, juntou a gurizada amiga e... Tá pesado, tá pesado. Já tem mais apresentação? Por enquanto não, gente, hoje foi... Não, mas foi o Chiquérrimo, hoje foi. Pra trazer a família, tá ligado, o tributo de ficar sentado, né. Só faltou uns drinks, né, vamos combinar, né. Ah, te dizer que rolou uns uísquezinhos ali no camarim antes de começar. E pra galera ficar aqui na sofrência. Obrigada então, Marta, beijo. Isso aí, eu que agradeço, muito obrigada. Eu fui Bruna, repórter por um dia do Treta Rock Show. E aí galera, gostaram do Treta? Então curtam, compartilhem, dão uma força lá pro programa. E esse programa foi apresentado pela Bruna Overbeck, vulgo Murcília Overbeck. Então, manda um recadinho pra ela lá dizendo que você curtiu ela no Treta. Até a próxima, falou! Transcrição e Legendas por Quintal